O que é pra você um dia perfeito? Hoje, por exemplo, foi um dia perfeito? E nesse dia perfeito, quanto tempo você dedicaria ao namoro, ao trabalho, aos amigos? Uma pesquisa fez as contas. Será que o caminho da felicidade é afinal uma questão de matemática? 24.521 dias. Esse é o tempo que um ser humano vive em média atualmente. Desses 24.521 dias, qual será o seu dia perfeito? Uma pesquisa publicada há pouco tempo na Inglaterra mostra a resposta de 900 mulheres dos Estados Unidos. A gente conversou com um dos autores pela internet. É um estudo importante porque nos faz pensar sobre as prioridades que uma pessoa tem na vida e como ela organizaria o seu dia para ser mais feliz. Os psicólogos descobriram que as americanas querem ficar. 82 minutos do dia socializando. 78 relaxando. 75 comento. Mas o mais impressionante, elas querem no mínimo 108 minutos por dia de romance. E você? Eu gostaria de umas duas horas para malhar. Gostaria de, sei lá, umas duas horas para me divertir. Para cuidar de mim, para a beleza. Eu não sei como seria o seu dia perfeito. Eu nem sei quem você é. Mas nós escolhemos duas pessoas ao acaso. Para os pesquisadores analisarem o dia perfeito. Quem sabe o dia perfeito deles não é parecido com o seu? Essa é a Mirti. Será que pegou? Ah, é porque eu estou soando. Esse é o Roberto. Um casal que mora no Rio de Janeiro. Faz três anos que eles se conheceram na faculdade. Ele não me queria. Simplesmente. Para ele, ele corria de mim. Eu assustei ele. Assustei muito. E eu grudava nele. Ela nem chamava tanto a minha atenção. O pessoal até falava que ela era meu chiclete. Mas acabou que ela venceu. Desse jeito, parece que ela também vai querer 108 minutos de romance. Primeiro, eles preencheram uma agenda. Minuto a minuto. O que você faria da meia-noite até uma hora? Cinco minutos dá para tomar banho. E eu trabalhar que eu esqueci. Aí já sou eu. O dia está pequeno. Acho que eu vou dormir é menos. Está fofando alguma coisa? Eu também acho que está. Nada com o Roberto. É. Ah, eu tenho que falar isso? Então, fechou. Valeu, cara. Agenda preenchida. Esse é o dia perfeito da Mirce e do Roberto. Eu acordaria às seis e meia da manhã. Ah, porque eu tenho vontade de pedalar. Aí eu iria, eu e o Roberto. Pedalar uma hora. Algumas atividades são especialmente atraentes porque a gente não faz todo dia. Quando a gente consegue fazer, elas ficam melhores ainda. Roberto só acordaria às oito horas. E iria andar de bicicleta na praia às dez. Nesse horário, a Mirce já estaria indo trabalhar. Eu sou depiladora, né? A gente aprende muito, sendo tem noção das coisas que a gente aprende depilando. Eu conheço a França. Todas as pessoas me falarem. Roberto tem horário marcado para almoçar. Eu gosto de almoçar sempre ao meio-dia. Eu sou bem pontual em relação ao almoço. Ele até gostaria de almoçar com a Mirce, mas a essa hora ela está trabalhando. E em seguida, compras. Eu gostaria que a minha mãe fosse. Minha mãe, minha sogra, minha sogra tem bom gosto. E uma amiga minha que eu não vejo há muito tempo. Nesse horário, Roberto finalmente começaria a trabalhar. Depois ele também iria ao shopping. Isso tudo eu poderia, no dia ideal, poderia estar fazendo aí com a Mirce. Mas na agenda dela, às seis da tarde, ela já estaria no coral da faculdade. Quando junta todo mundo, você está ali naquele meio. Nossa, é uma coisa tão bonita. É uma potência, sabe? É isso. Eu me sinto em outra dimensão quando eu estou no coral. Os dois voltariam a se encontrar às sete da noite, quando começa a aula da faculdade de Biologia. Aí é a continuação da cultura na cabeça da gente. Que eu já culturei lá, já culturei no trabalho, no estágio. No coral também a gente aprende muita coisa. Num dia perfeito, você precisa encaixar seu trabalho e seu estudo. Essas atividades podem dar pouco prazer na hora, mas a recompensa vai vir com o tempo. Às dez e meia estariam juntos em casa. Pra assistir TV, ficar na internet e, no final de tudo... Aí eu vou deitar. Como o dia foi até muito corrido, de repente, ficou reservado a esse período de uma hora até duas horas de namoro. O Roberto se deu conta que, num dia ideal, gostaria de passar muito mais tempo com a Mirce. Acaba que acho que isso pode se tornar romântico. Embora eu não sou nem um pouco romântico. Eu não sou romântico. E ela descobriu que o dia perfeito pode ser qualquer dia. Eu gosto de tudo que eu faço. Eu não tiraria nada do que eu faço, do meu dia. Só acrescentaria mais coisa. Só que só tenho 24 horas, né? E você? Seu dia ideal cabe em 24 horas? Qual dos 24.521 dias vai ser seu dia perfeito? Hoje eu comecei. Bem, a segundaha é que eu passei mais coisa. E você vai fazer trabalho com pleados, né? Seu dia ideal paraements. E ю'mゴolou, sagado мало. Eu fiz ele aí. Obrigado.